Oi gente, tudo bom? Vamos começar a semana 36. Semana 36. No último vídeo que eu coloquei no canal, vocês me falaram que semana 36 é o início de nove meses, certo? É isso, estamos iniciando nove meses. Estou animada, estou com sono, são oito e meia da manhã. A consulta era oito e meia da manhã. Navegação 15 para as nove, já estamos aqui. Então, semana 36, vai medir o fluido de novo hoje. Hoje é terça. Quinta a gente tem consulta de novo, vocês vão acompanhar daqui a pouco. Então, é isso, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora. Conhece essa salinha? Estou esperando para fazer ultrassom. Aí, toda vez que a gente vem, ela pergunta, ela senta ali, ó. Aí, ela pergunta. Diz o quê, não sei 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 o quê. Faz todas as perguntas. Toda vez que vem, tira a pressão. Todas as vezes. Tira a pressão, faz todas as perguntas de novo para ver se está tudo certo. E uma coisa que eles sempre perguntam aqui, você é segura em casa? Tipo, você está segura dentro da sua casa? Essa pergunta eles sempre fazem para saber se a gente está tendo algum problema, porque se a gente estiver tendo algum problema, vai ter um acompanhamento por trás, sabe? Então, eles sempre fazem essa pergunta, gente. Eu começo a rir, né? Tipo, dentro de mim, não vou rir na cara da moça. Mas eles sempre fazem. Deve ter gente que fala que não é, né? Porque quando você está sozinha assim, você pode pegar e falar, mas... E mamãe está aqui. Tcharam! Oi, gente, tudo bem? Agora eu vou esperar para fazer outra ação. Ó, já saímos da consulta, né, mamãe? Olha lá. O bebê no lado. É o seguinte, Zé, presta atenção que eu vou falar para vocês. Duas coisas. Primeiro, o fluido está normal, está indo, está... Ó, é a olheira, é porque era cedo quando eu acordei, tá? Você ignora essa parte, você foca aqui na boca. E no que eu estou falando. Estamos nos 36 semanas, está ok, neném está ok. Só que ele falou que, tipo assim, se a bolsa estourar, tem que vir. Se o fluido baixar menos de 5, vai delivery. Vai me pôr para fazer o neném nascer. E ele disse uma coisa muito importante, que isso aliviou assim, de certa forma, porque a gente já sabe mais ou menos onde a gente está pisando. A neném vai ter 6 libras. Assim, vai ser um neném pequeno, né, mais ou menos 6 libras. Eu falei, que bom, comprei um monte de fralda newborn, agora vou poder usar tudo que eu comprei. 6 libras é uns 3 quilos. Uns 3 quilos, mais ou menos. Ah, então tem roupinhas e tal, então eu já sei mais ou menos para onde eu vou. Ele falou que não vai ser um bebê muito grande, está dentro do range, né, do normal, mas que vai ser um bebê pequeno. Também, gente, não tem espaço aqui dentro, não. Vai ser muito maior do que isso. Isso, tá? Então está tudo certo, o neném está normal, ela está super bem, está mexendo, está maravilha. Agora é só esperar, amor. Qualquer momento ela pode vir ao mundo, tá? Vocês ficam aí, se inscreve no canal, dá um joinha, dá um tudo. Hoje é terça, então. Agora tem a consulta de quinta-feira, né? Então calma que continua tudo, tá? E agora eu vou sair com a mamãe, nós vamos passar na Best Buy, porque o Ness comeu o cabo do computador dela. Nós vamos passar na Best Buy para comprar, sempre tem uma aventura depois do médico, né? Nós vamos passar na Best Buy para comprar um carregador novo para o computador, e daí nós vamos na Target pegar umas coisinhas para comer e voltar para casa, porque eu preciso de repouso, como vocês sabem, tá? Então aguenta aí que as coisas vão continuar acontecendo nesse mesmo vlog. Estamos na Target, a louca. Fomos lá na Best Buy só porque ela precisava comprar um negocinho rapidinho, viemos na Target, eu preciso mostrar um negócio para vocês, gente. Dá uma olhada nesse óleo, só porque 4 de julho está chegando, aí eles fazem uma edição especial, só aqui mesmo, né? Mas se você quiser, tem um óleo de limão, se você não gosta daquele. Óleo de limão parece interessante. Né? Vamos tentar? Acho que eu vou experimentar um óleo de limão, mas o pacote é muito grande. Se a gente não gosta, faz como? A gente vai comprar umas coisinhas aqui rápidas para casa, e daí a gente vai para casa, porque eu também não posso... Já conhecem esse corredor? Pois bem, vocês assistiram a semana, os vídeos de terça, né? Hoje é quinta, estamos aqui de novo indo para a consulta. Mamacita. Gente, tá pesado, ó. A barrigona. A barrigona. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Então. Você vem andar? A mamãe falou, tá andando igual uma pata. Simpática. Simpática. Que bonitinho, né? Viu o coraçãozinho da baby? Agora a gente tem que voltar amanhã, porque hoje não deu para fazer ultrassom, porque a moça estava duas horas atrasada. Então a gente vai voltar amanhã para fazer ultrassom. E agora eu vou com mamãe para casa. Eu vou com mamãe para casa, mas vocês vão ver as cenas de amanhã agora. Então calma que esse vídeo não acabou. Essa semana 36 está rendendo, né? Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer agora. Gente, esqueci de mencionar para vocês. A gente não mediu o fluido. Eu vou fazer ultrassom amanhã, porque hoje não deu. Ela estava, como eu falei para vocês, ela estava atrasada duas horas, né? Então não mediu o fluido. Vai medir amanhã. E então na terça-feira, como eu falei para vocês, estava 7.3. O doutor quer checar amanhã, tá? Está tudo certo. Ele fez o exame para ver como é que estava a minha dilatação. Não tem dilatação nenhuma. Estamos indo ok. Eu estou achando que essa neném só vai nascer daqui a um mês, viu gente? Do jeito que está. Enfim, vamos ver o que vai acontecer amanhã agora. Sexta-feira, dia de ultrassom. Ontem vocês viram que a gente foi no médico e não conseguiu fazer ultrassom porque a moça estava atrasada, né? E o que o médico falou, eu não sei se eu expliquei direito para vocês, mas que não tem nenhuma dilatação, né? Ainda. Então vamos seguindo. Vamos seguindo, gente. Está tudo certo. Tudo sob controle. Hoje vai ser ultrassom só para medir o líquido. E terça-feira eu tenho consulta de novo para medir o líquido outra vez. Certo? O Rodrigo está chegando aqui. Então daqui a pouco volto para falar com vocês. Boas novas. O líquido está 8.1. Mamãe não entrou dessa vez. O Rodrigo que entrou, mas ele foi pegar o carro. Vocês acreditam que a neném piscou? A gente estava olhando no ultrassom. Ela estava com o olho aberto e ela fez assim, ó. Hein, gente? Presta atenção. Aí o Rodrigo falou assim, é porque o papai estava lá. Agora, então foi super bom. Estou muito feliz porque é o número maior que a gente conseguiu alcançar até agora, desde que a gente começou a medir. Terça-feira tem consulta de novo. Quer falar alguma coisa, mamãe? Não, gente. Está tudo bem por aqui. Então estamos na expectativa. Está ativa. Vamos ver se a gente consegue chegar até a 39ª semana, né? Aí vai ser bom. Tá? Então se você está chegando agora no meu canal, não deixa de se inscrever aqui para acompanhar essa minha jornada. E você que está sempre aqui, muito, muito obrigada por todos os comentários de sempre, por estarem acompanhando e torcendo por isso, tá? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Beijo. Tchau.